É isso aí pessoal, vim hoje dar uma olhadinha nas peras, vou mostrar pra vocês o tamanho, como é que tá as ovelhas aí ó, vamos prosseguir aqui, mostrar a vocês lá, já em agosto agora já começa a colheita da pera, vou mostrar tudo pra vocês lá quando chegar, pois é pessoal, meu disse aí no começo do vídeo, amarei o carro aqui, eu vou mostrar pra vocês como está a pera, agora no próximo mês já começa a colheita, já está no tamanho bom, e lá o meu trabalho já escreveu muitas pessoas para trabalhar nas cooperativas, embalando pera e tudo e tal, né, para exportar para vários países, então vou mostrar pra vocês o tamanho dela agora, como está a pera, está pronto já para a colheita, vou mostrar pra vocês, bom pessoal, acabei de chegar aqui agora, olha aí como é que está o tamanho dela, ó, ó, aqui já está no ponto, já, agora, olha aí como é que está aqui, e lembrando pra vocês que não sabem, a pera tem que ser colhida antes do inverno também, olha aí como está linda esse pé aqui, essa árvore aqui, olha aí, ela tem que ser colhida antes do inverno, porque o frio também queima, interessante, ó, e daqui vai para vários países, vai para as cooperativas, as cooperativas, elas, é, embalam, em vários tipos de embalagem, elas são embaladas em várias quantidades, mas são exportadas, e um dos maiores exportadores da pera e da marçada aqui de Portugal é o Brasil, né, claro que vai para outros países, mas o maior exportador da pera é o Brasil, São Paulo e janeiro, todo o Brasil, Ceará, né, ó, vou botar além disso aqui, só esse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que em agosto começa, muita gente me perguntando quando é que começa a colher da pera, começa em agosto, você já tem que correr atrás de fazer, você que está aqui em Portugal, está desempregado, é, procurar aí aonde faz uma inscrição aí para você trabalhar na colheita da pera e ganhar os seus quarenta e cinco a cinquenta euros por dia, ó, aí é frio, aí, ó, pronto, é você procurar agora uma, uma cooperativa, se inscrever também, fazer a sua inscrição, de trabalhar na embalagem, é, eles contratam nessa época, nem que seja pelos quatro meses, ou três, e tem alguns funcionários que ficam permanente trabalhando, é, nas cooperativas, muitos começam, assim, com o contrato, mas, no decorrer do tempo vão, ficando definitivo, na, na empresa, olha esse lado aqui, ó, aqui já está maiorzinho um pouquinho, para manter, isso aqui não é fácil, não é só plantar não e esperar não, não tem que manter, não tem que manter essas árvores, manter o fruto, para o fruto ficar um fruto perfeito, que nem esses daqui, ó, eu já disse em outro vídeo, que o gasto é muito alto, não é, o gasto é muito alto, mas eles fazem tudo, para ter um produto, de qualidade, de qualidade, no supermercado, nas feiras, para você ter o de melhor, olha, olha aqui, como está, olha aí, eles é um cacho, mas cacho é cacho de uva, tem que pica de banana aqui, é muita pera, é só no cacho, só no galho só, olha aí, aqui são, aqui, eu vou explicar vocês uma coisa, aqui, aqui ficam três, três pessoas tirando, ou duas, cada lado vai duas pessoas, em cima vai um escadote, algum, é como se fosse uma escada, e tira a parte de cima, os que ficam embaixo, ganham menos, uns cinco euros a menos, agora, quem trabalha em cima, tirando essas de cima aí, estão vendo, eles ganham cinco euros a mais, ou dez, dependendo, se for um cabra bom, é um cara desenrolado, ele ganha mais um pouquinho, olha aí, quando eu trabalhava assim, na colheita da pera, eu trabalhava nessa parte de baixo, nessa parte de baixo aqui, não deixar nenhuma pera, tirar tudo, ser colocado no balde, e no balde, é despejado em um balote, pronto, aí vem o trator e leva, e assim vai, leva para a cooperativa, para embalar, não é um trabalho, fácil, mas também não é muito difícil, né, aqui o terreno está bom, está vendo aqui, bem linheirozinho, mas tem uns terrenos, que é subindo, e descendo, eu já falei nos vídeos aí, mas, como eu sempre tenho dito, todo trabalho é trabalho, né, todo trabalho é trabalho, e dá trabalho, mas é isso mesmo, hoje eu vou mostrar, só as peras, quando for, depois eu vou mostrar as maçãs, porque as maçãs, é depois da pera, então vai dar tempo, para fazer outro vídeo, para vocês, então é isso, eu gosto sempre de acompanhar, o andamento aqui, do processo da pera, vou mostrar para vocês, e conforme, vou mostrar mais, para vocês, é, vocês ficarem, sabendo de alguma coisa aqui, sobre a plantação de pera, sobre a colheita, da pera, isso é muito importante, porque, às vezes a pessoa, está desempregada, não tem nenhuma informação, como trabalhar, em uma, em uma, colheita da pera, aí, eu deixo as informações aí, para vocês, agora, depois é só procurar aí, nos grupos daqui, de Portugal, na parte de, é, dos grupos, e você vai achar, os anúncios, estão precisando de pessoas, para trabalhar na colheita da pera, para trabalhar, na, é, na cooperativa, nas embalagens, então é isso, olha aí, fique com essa maravilha, vou mostrar para vocês agora, está aí, deixei para vocês aí, olha, é só um pouco, que eu estou mostrando, mas, a maioria das terras aqui, é para a produção de pera, e maçã, é isso aí, vamos lá, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, espero que vocês gostem do vídeo, comentem aí, para saber alguma coisa, sobre, trabalhar na pera, se eu souber, eu passo para vocês, e qualquer coisa, eu vou me informar, para trazer uma notícia, melhor para vocês, melhor para vocês.